Fala galera, palpite dia 5 do 7, tem Copa do Brasil Série B, Argentina e Uruguai, tem jogo bom, vale a pena, confere com a gente esse palpite dia 5 do 7. Começando com o jogo da Série B, CRB e Esporte. Esporte vem bem, líder no campeonato, diz que o Esporte vai fazer uma partida para não perder, então a gente vai em dupla chance, fora empate nesse jogo. Pela Copa do Brasil, a gente tem um confronto muito bom entre o Flamengo e o Atlético-Anaense. No último jogo, o Flamengo tem levado vantagem em cima do furacão, então a gente vai de casa, o Flamengo está vencendo esse jogo, casa para vencer. Outro jogo da Copa do Brasil, América Mineiro e Corinthians, a gente vai em dupla chance, casa e empate. O Corinthians ainda é uma fase ruim, a América Mineiro está crescendo dentro do campeonato brasileiro, então apesar de ser campeonato diferente do Copa do Brasil, a gente vai em casa e empate nesse jogo. Agora o jogo do Campeonato Uruguai, a gente vai de nacional para estar vencendo, nacional e empate em casa para estar vencendo o seu jogo. E no Campeonato Argentina, no River, empate em casa.com, River bem favorito, a gente vai de River vencendo também, casa para vencer esse jogo. Se não é uma galera de ativar as notificações, dar aquele joinha e se inscrever no nosso canal para a gente crescer e atingir mais gente. Depois do vídeo tem aquele bilhete pronto de sempre, hein? Valeu galera, comecei. E aí E aí O que é isso?